Bom dia, amadinhos! Então, pessoal, continuando aquela análise que eu falei que ia destrinchar o Novo Testamento, eu vou pular um pouquinho agora de Marcos para Mateus e Lucas. Porque algumas pessoas comentaram naquele meu vídeo que aquela contradição de que Jesus foi para Jerusalém ser circuncidado ou que ele foi para o Egito, eles falaram que não tem contradição nenhuma. É que nem eu falei naquele vídeo que eu falei para vocês. Se um livro da Bíblia falar que Jesus era alto e magro e outros falar que ele era baixinho e gordo, não tem contradição nenhuma, amadinho. É você que não sabe interpretar a Bíblia, é você que não tem Espírito Santo. Jesus era alto e baixo ao mesmo tempo, era gordo e magro ao mesmo tempo. É assim que eles fazem, pessoal. Porque o cristão, eles não aceitam que isso aqui é só um livro construído por homens. Tem contradições, tem absurdos, tem erros. Eles querem porque querem que tudo aqui seja real, literal, histórico e inspirado pelo Espírito Santo. Não tem contradição nenhuma, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Algumas pessoas têm argumentado aí nos comentários que Jesus, na verdade, ele foi para Jerusalém, para a Sagrada Família, ser circuncidado. Aí, depois da sua circuncisão, é que Herodes manda matar os meninos. Então, é depois que ele vai para o Egito. Foge lá para o Egito, na fuga lá com a Sagrada Família. Nós temos dois problemas com essa afirmação e com esse argumento, tá? Primeiro é a questão cronológica. Segundo Mateus, Lucas nasceu... Jesus nasceu, perdão, na época de Herodes, o Grande. E Herodes, o Grande, ele morreu no ano 4, antes de Cristo. Eu fiz aqui uma pequena linha do tempo, aqui seria o ano 0. Então, antes de Cristo, antes do ano 0, Herodes já tinha morrido. Então, essa suposta matança de crianças que houve, ela foi do ano 4 para trás. Pode ter sido até bem antes de Herodes morrer, pode ter sido no ano 2, no ano 3, sei lá. Enfim, então Herodes tinha morrido antes de Jesus nascer. Ou conforme o ano 0, como a gente tem como calendário, seria o nascimento de Jesus. Mas, segundo Lucas, Jesus nasceu durante o censo de Quirino, quando Augusto era o governador. E esse censo, ele foi entre o ano 6 e 7, depois do ano 0, depois de Cristo. Então, se eu pegar aqui o valor mínimo, o ano 4, o ano da morte de Herodes, e o ano 6, que é o ano que provavelmente começou o censo, só aí, pessoal, nós teríamos 10 anos de diferença. Se eu for considerar que essa matança pode ter sido antes de Herodes morrer, né, que não é exatamente no ano da sua morte, e que esse censo se estendeu até o ano 7, como os historiadores afirmam, eu teria no mínimo uns 13 a 14 anos de diferença entre um relato e outro. Mas é uma história real, pessoal, não tem contradição nenhuma. Jesus nasceu na época de Herodes e nasceu na época do neto de Herodes, que aqui é Herodes o Grande, e aqui já é Herodes o tetraca, ou seja, o bisneto de Herodes. Mas não tem contradição nenhuma, pessoal. É uma história real, foi escrita por testemunhas oculares, mas Jesus nasceu em duas épocas diferentes, com 14 anos de diferença. Ele nasceu aqui na época de Herodes, depois ele voltou para o ventre e nasceu de novo na época de Herodes o tetraca. E aí, pessoal, como é que fica? Então, se Jesus foi primeiro fazer a circuncisão em Jerusalém, então ele nasce aqui na época de Herodes, aí passam-se mais de 10 anos, ele vai lá, é circuncidado, sendo que segundo o Lucas, a circuncisão é no oitavo dia, mas segundo essa Bíblia idealizada que as pessoas têm na cabeça, foi mais de 10 anos, depois ele volta aqui de novo para Belém para fugir para o Egito. E aí, pessoal, como é que fica? Vocês notaram como é completamente absurdo, pessoal? Os autores não sabem nem que época se situa a história de Jesus. Eles se situam em épocas diferentes, mas segundo essas pessoas não têm contradição nenhuma. É uma história real, inspirada pelo Espírito Santo, os apóstolos foram testemunhas oculares, isso aqui é um mero detalhe de mais de 10 anos de diferença. Enfim, aqui eu fiz um mapinha representando aquela região da Galiléia, da Judéia. Nós temos aqui o norte de Nazaré, aqui embaixo a Samária, aqui nós temos Jerusalém, e ao sul de Jerusalém nós temos Belém, e aqui para baixo, mais ao sul, a pessoa vai seguindo até chegar no Egito. É uma geografia como é mais ou menos hoje em dia, mas os tempos líbricos não mudou muito para cá. Vamos considerar que o nascimento de Jesus tenha sido na mesma época. Vamos considerar, tá? Tanto a matança dos inocentes, quanto o censo lá de Quirinos, tá? Que o Lucas menciona. Vamos esquecer esse erro aqui de mais de 10 anos de diferença, e vamos considerar que foi na mesma época. Então não tem contradição nenhuma. Só que tem o seguinte, a Sagrada Família, eles não eram de Belém, segundo a Bíblia. Tanto Mateus quanto Lucas, eles concordam que eles foram para Belém só por causa de um motivo específico. Lucas diz que era por causa do censo. Mateus não especifica, mas diz que era porque José era de Belém. Dá para entender que José era da família real do rei Davi. Então se eles não eram de Belém, eles eram aqui dessa região da Galiléia, provavelmente Nazaré. Deixa eu colocar aqui, ó, Galiléia. Eles eram do norte. Correto? Então eles descem para Belém, e aí Jesus nasce. Correto? Nenhum problema. Dentro desse raciocínio dessas pessoas, quando Jesus nasce em Belém, no oitavo dia, ele sobe de novo aqui um pouquinho, ele vem para Jerusalém para ser circuncidado. Beleza? Nenhum problema. Aí Herodes manda matar as crianças e ele volta para o Egito. Só que tem um problema. Segundo o relato de Mateus, que está aqui na Bíblia, eles não voltaram para Jerusalém. Ao contrário, segundo o relato aqui de Mateus, eles fogem para o Egito a partir de Belém. Tanto que aqui quando os magos perguntam onde está a criança, os magos vão perguntar lá para os fariseus, sacerdotes e tal, aonde que está a criança. Deixa eu só achar o versículo certo aqui. Eles respondem para Herói. Mateus 2, versículo 5. Em Belém da Judéia, pois é isso que foi escrito pelo profeta. Em Belém, terra de Judá, de modo algum, é a menor entre os clãs de Judá. Então Herodes mandou chamar os magos secretamente e procurou ficar. Ele procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido, etc. Então quando os magos perguntam onde que a criança vai nascer, eles falam para ele, aqui em Belém, é aqui que a criança ia nascer. Então é aqui que os magos vão visitar o menino Jesus, correto? Aí depois o anjo avisa para os magos, para eles fugirem para um outro caminho, não para Jerusalém, porque Jerusalém é onde ficava o rei Herodes, era a capital da Judéia. Então eles vão fugir para a terra deles, dá para outro caminho, vão para outro caminho. E aqui no versículo 10 diz o seguinte, Então Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém, está aqui na Bíblia de qualquer um, em todo o seu território, todos os meninos. Por quê? Porque Herodes sabia que o menino ia nascer em Belém. Então eu pergunto, se o anjo estava avisando da Sagrada Família que Herodes tinha a intenção de matar as crianças, qual o objetivo de José e Maria voltarem para Jerusalém? Até porque não tem menção nenhuma disso daí no texto, pessoal. Ao contrário, ele nasceu em Belém, eles foram visitados pelos magos em Belém e eles sabiam que Herodes queria matar eles, tanto que hoje avisou até os magos, vamos para outro caminho, que Herodes quer matar vocês. A troca de que eles iam voltar para Jerusalém? Aliás, não ia ter nem a circuncisão em Jerusalém, porque Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de dois anos. Que mãe ou que pai quer levar o seu filho para circuncidar num templo que ficava aqui em Jerusalém, sendo que um rei que mandou matar todas as crianças? Vocês levariam? Ah, mãe, o Bolsonaro mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos. Ah, legal, vamos levar a criança lá para passear no ponto de vacinação. Vocês fariam isso? Vocês acham que Maria ou José fariam isso? Sendo bem honesto, pessoal, eu acho que não. Segundo, o texto de Mateus diz que foi na mesma noite. Eu até já mostrei isso em vários vídeos, eu vi no vídeo do Capitão de Pela. Tudo isso ocorreu na mesma noite que Jesus nasceu. Agora, que nem eu falei aqui no vídeo, os cristãos, com todo respeito, eles são os que menos aceitam o seu livro sagrado. Vocês já perceberam isso? Um muçulmano aceita as palavras de Mahometa, que está no Alcorão. Um hindu aceita as palavras do Mahabharata, que está lá nos seus livros sagrados. Um budista aceita as palavras de Buda, o Sidarta Gautama. O cristão não. O cristão tem uma Bíblia imaginária na cabeça, porque está escrito na Bíblia deles. E na mesma noite, na noite que Jesus nasceu, foram para o Egito. Mas o cristão não aceita. O cristão diz que segue a Bíblia, quer que todo mundo siga o Deus deles e a Bíblia deles, mas eles mesmo não aceitam. Está na Bíblia. Como eu costumo dizer, eu não escrevi a Bíblia. O texto está bem claro aqui. Na mesma noite, foram para o Egito. Eles não foram para Jerusalém. Se alguém tiver algum versículo que diga que eles foram para Jerusalém, pode postar aí que eu aceito, tá, pessoal? Não há boas. Mas eu já li a Bíblia várias vezes, não diz isso. Mateus 2, versículo 13. Após a sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que o avise, porque Herodes procura matar o menino. Ele se levantou, pegou o menino e sua mãe durante a noite, a mesma noite que Jesus nasceu, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte do Herodes, que só foi no ano e quatro. Quer dizer que ele ficou algum tempo lá no Egito. Para que se cumprisse o que disse, o profeta e tal, você vê. E aí, pessoal, como é que fica? Além de ter um absurdo de uma diferença de mais de dez anos entre Mateus e Lucas, ou seja, duas testemunhas oculares inspiradas pelo Espírito Santo, elas não entram em consenso sobre quando que Jesus nasceu. Então, que Espírito Santo é esse? Ele inspira um autor a colocar uma data e ele inspira um outro ator a colocar outra data. É o primeiro problema. Segundo, o texto é claro ao dizer que eles estavam em Belém. O texto em nenhum momento diz que eles voltaram em Jerusalém, até porque o anjo já tinha avisado que Herodes queria matar as crianças, a troca de que eles iam voltar para Jerusalém. Segundo, se a Sagrada Família daqui da Galileia e, segundo Lucas, eles não tinham nem onde ficar, tanto que, segundo Lucas, Jesus nasceu numa manjedoura, porque não tinha casa em Belém para eles, eles iam ficar fazendo o que em Belém, pessoal? Eles iam ficar lá esperando até Herodes tentar matar o menino? Não, é claro que depois daquele censo, depois do nascimento de Jesus, eles iam voltar para a Galileia, para Nazaré. Segundo Mateus, eles foram para Nazaré só para cumprir a profecia, outra contradição, mas enfim, eles iam voltar para a região da Galileia. Não teria motivo nenhum deles permanecer em Belém ou sequer em Jerusalém, porque se Herodes tinha mandado matar as crianças, o que eles iam fazer em Jerusalém para uma criança? Cheio de soldado romano lá com a espada esperando para matar as crianças. o que eles iam fazer lá? Então não adianta, pessoal, não adianta tentar harmonizar absurdos, porque se isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, desculpa, esse Espírito Santo é confuso, porque para um ele diz uma coisa, para outro ele diz outra, um não menciona o outro, Mateus e Lucas eles não interagem, nenhum menciona o massacre de inocentes e nenhum outro menciona a circuncisão em Jerusalém, contra ele, escreveu um cenário estranho. E eles não eram testemunhas oculares, pessoal, é humanamente impossível duas pessoas terem testemunhado um fato e escrever completamente oposto, absurdo. Lucas ele afirma, no Próvago do Evangelho, que ele escreveu reunindo fatos, então Lucas realmente não foi testemunha oculares. Agora Mateus provavelmente também não, porque a narrativa aqui de Mateus só existe no Evangelho de Mateus, não foi visto por ninguém, como eu falei, nem as fontes judaicas viram, nem os historiadores romanos viram, nem por exemplo historiadores seculares, como o Cláudio José menciona, esse massacre de inocentes. Então, isso aqui não é uma coisa que testemunhas oculares viram, pessoal. E por fim, para finalizar, eu deixo a seguinte pergunta, é uma história real? Fica aí para vocês tirarem a conclusão de vocês, tá bom? Paz a todos.